Ah, conta aqui no podcast que todo mundo vai gostar de saber, né, galera? Ah, lógico que eu conto, pô. Mas não tem problema não. Sabe por que que me deixa louco? Na hora que eu tô comendo os caras, deve ser um prazer foda, mano. Eu não sei se você falou isso já no seu podcast. Mas o ponto G masculino é dentro do rabo, pô. Eu falo isso na minha vida. É a próstata, pô. Na minha vida, eu tô contando isso. O clítoris do homem é lá dentro. Então você tem que acessar. Já aconteceu de eu estar pegando os caras aqui de franguinha assada, sabe? Fudendo desse jeito, tá? Fudendo, colocando as perninhas do jeitinho que é gostoso. Socando lá e, pô, o cara sem tocar na rola, mano. Ele goza, mano. Sai, pô, da rola do cara. Parece ser um vulcão, tá ligado? Sem o cara se tocar. Falei, caralho, deve ser um prazer foda, né, mano? Porque, pô... Tu nunca tentou? Vendo essa situação, tu nunca, pô, acho que... Não, vontade, eu já tive, pô. Não tem problema de falar isso. Mas, tipo, eu nunca fiz, não. Entendeu? A dor pra mim. Apesar que tem uma galera que fala que tem um produto que é comercializado fora do Brasil, tá ligado? Inclusive, você fala também. E não dói, você faz de um jeitinho que... É, mas é por isso que eu não me permito, tá ligado? Que ninguém faça comigo, porque eu sou carinhoso. Porque você sabe fazer, né? É, pô, eu tenho paciência. Tem uma pessoa que é apertada, você não pode pôr tudo, tá ligado? Só que os caras que vendem sexo, eles não têm paciência. Por quê? Porque a tentativa brocha, mano. Entendeu? O cara tá de pau duro pra comer alguém. Mas na hora que começa a pôr... Ai, tá doendo. Já começa a afetar o psicológico do cara. O cara começa a brochar. E eu tenho tesão com isso, mano. Ah, é? É, pô. Se você falar pra mim, nossa, tá doendo. Nossa, aí eu olho pra você, mano. Agora eu vou comer seu cu. Mas paciência. Eu fico uma hora tentando. Eu fico uma hora tentando até conseguir. Tipo, aí a pessoa... E a pessoa perde a virgindade comigo, mano. Com a piroca de 22 e tipo, gama. Porque eu fiz direitinho. Aí ele vai tentar dar pra outro, que tem 12. E o cara arrebenta aí de dor. Entendeu? É, eu nem tento. Eu sou virgem, sabe? Eu não gosto.